Vê, ouvir, sentir De 21 a 28 é comemorada a Semana da Pessoa com Deficiência E a Federação das APAI tem toda uma programação de comemoração Nós estamos recebendo aqui Amparo Silva Ela que é vice-presidente da Federação das APAI É presidente da Federação de Ilha Grande E atualmente está também como interventora da Federação das APAI Da cidade de Parnaíba, do litoral Amparo, seja bem-vinda, bom dia, seja bem-vinda Obrigada, é um grande prazer estar participando desse momento de grande relevância Para as pessoas com deficiência Quando nós todos os anos abordamos assuntos relevantes A luta pelos direitos da pessoa com deficiência no Brasil É uma campanha nacional Isso, a primeira pergunta que pode vir seria Essa luta está valendo a pena? Nós estamos conseguindo atingir os nossos objetivos? Sim, essa luta vale muito a pena Já tivemos muitos avanços Mas tem muito ainda a ser feito Nessa luta pelos direitos Pela... 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 Eita Pela igualdade Pela igualdade, né E pela essa luta combater o preconceito, né Isso As pessoas com deficiência É uma luta que... Ela é intensa, né E é eterna, né O tempo todo É constante Constante Constante, né Constante, isso Mas muitos avanços a gente já conseguiu E quando nós falamos atualmente o discurso implantado na nossa luta Na luta das pessoas com deficiência É exatamente a acessibilidade e inclusão De que forma nós estamos nesse caminho Estamos buscando essa acessibilidade De que forma há uma participação social, governamental E das próprias instituições nessa luta? Nós temos... Nessa luta da inclusão, né Da acessibilidade Tem muito a ser feito ainda Nós temos um exemplo aqui a cidade, né Sim A questão da acessibilidade na parte física, né Ainda deixa muito a desejar, né A inclusão Nós temos trabalhado muito, como nós já colocamos Temos avançado, mas também falta muito a ser feito ainda Por exemplo, a Federação Asapai elaborou para essa semana 21 a 28 Toda uma programação De que forma? O que está nessa programação que a gente pode aqui passar para o nosso telespectador? Sim O tema desse ano Todos os anos tem um tema, né Bem relevante O desse ano é nossa história Quem somos e o que fazemos, né Então vai ter... Vão ter várias... Com todas as Asapaias, ela tem uma programação específica Certo? A Federação também, ela tem sua programação Como a Federação das Asapaias, ela é constituída pelos presidentes das Asapaias do Piauí E todos estão empenhados nas suas Asapaias em estar trabalhando essa semana A Federação, ela vai fazer algumas lives com todos os dias um tema relevante Como saúde, como inclusão, como esporte, que é muito importante no desenvolvimento da pessoa com deficiência Como a questão da luta pelos direitos, acessibilidade, inclusão e BPC também Então a gente tem uma vasta programação que depois a gente pode... A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais e vamos estar colocando, depois estar enviando para a TV Para que vocês possam divulgar também a nossa programação Vamos começar aqui, você falou pela BPC, que atualmente está sendo feito por parte do Governo Federal Toda uma revisão nesse direito das pessoas E isso está prejudicando, você acha que vai prejudicar ou vai ajudar nesse trabalho? Assim, o que o governo está fazendo é uma reavaliação dos benefícios Porque às vezes a pessoa entra solicitando esse direito do BPC E naquele momento ele não tem condições, porque tem a questão da renda per capita Mas logo depois ele pode ter melhorado a sua condição, a condição de renda da sua familiar E aí não tem mais necessidade Então o governo está fazendo essa reavaliação de cadastro E eu acredito que as pessoas realmente que necessitam, elas vão continuar com o seu BPC E tem outros que estão pedindo e não conseguem às vezes, né? Sim, isso Por isso que está tendo essa reavaliação, porque muitos tem alguns que hoje precisam E outros que não precisam mais, né? Que a renda per capita da família aumentou Então ele está fazendo essa reavaliação E eu acredito que vão entrar muitos que necessitam E hoje não estão conseguindo por conta disso Nessa história, por exemplo, que as APAES atendem principalmente A deficiência intelectual E claro que atendem outras eficiências também, a gente sabe disso Mas a área de saúde, né? Que o atendimento é complicado Inclusive nós estamos tendo nesse momento Vários planos de saúde que cancelam, tem cancelado Direito das pessoas e a briga está na justiça Está até no próprio Congresso Nacional resolvendo isso Como é que está sendo essa situação? De que forma a Federação das APAES está encarando essa realidade? A Federação Nacional, ela está lutando, né? Para que esse direito, né? Seja assegurado Sim Um exemplo nosso, lá da Ilha Grande, né? Como eu sou presidente de lá Nós temos uma clínica toda montada A nossa sala de fisioterapia Conveniada com o INSS? Não, ainda não Ainda não? Desde 2018, nós temos Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde Mas até hoje, nós não temos um convênio com a saúde No caso, lá na Ilha Grande, não é A saúde lá, ela depende do Estado, né? Então, nós não temos As pessoas com deficiência da Ilha Grande, hoje Em relação à saúde, estão desassistidas Mas só que nós temos toda a estrutura Somos cadastrados como estabelecimento de saúde Mas nós não recebemos nenhum repasse No caso, nós dependemos do governo do Estado Para que isso aconteça E a gente possa efetivar Esse direito A saúde da pessoa com deficiência lá na cidade de Ilha Grande Fazer como acontece em Teresina, por exemplo Que é uma parceria com a própria estrutura do INSS Sim, do Ministério da Saúde Do Ministério da Saúde Isso, isso Isso é bom, né? Isso é muito bom, né? Como tem várias APAIs que têm esse convênio, né? Com o Estado nessa parceria de fazer um repasse Ali na cidade de Ilha Grande, com 30 mil reais por mês Nós estaríamos efetivando o direito da pessoa com deficiência à saúde Tão pouco, né? Tão pouco E tão necessário Porque o próprio município tem um psicólogo Que atende uma pessoa com deficiência 15 minutos de atendimento somente Não faz efeito Um fono também que é 15 minutos Porque a demanda é muito grande A realidade das outras APAIs é parecida com a de vocês ou elas estão um pouquinho à frente? Tem algumas Luiz Corrêa, ela recebe um repasse Luiz Corrêa, Esperantina, José de Freitas, Pedro II Agora tem a APAI de Passagem Franca, Ilha Grande, União estão totalmente habilitada para receber o recurso Mas infelizmente o poder público ainda não olhou para isso E o que é que falta? O que é que falta nesse momento, por exemplo? Falta apoio, ajuda de algum lado? Falta só o secretário de saúde disponibilizar recurso para a gente Porque não tem de onde a gente tirar que não seja o próprio Estado nos ajudar Porque o trabalho das APAIs é uma obrigação do poder público E nós fazemos por quê? O poder público está deixando a desejar Então as APAIs, elas têm, existe há 70 anos, né? Sim Que começou de uma luta de uma mãe, né? Com a filha de síndrome de Down, lá no Rio de Janeiro Em busca de efetivar os direitos da sua filha E hoje a APAI tem 70 anos Aqui no Piauí nós temos 45 cidades que existe APAI E a educação, como está funcionando para esse público? A educação, né? Nós trabalhamos com a parte de AE, né? Que é atendimento educacional especializado De também cursos profissionalizados Nós profissionalizamos eles para o mercado de trabalho Que a gente tem avançado bastante nessa questão A gente fica muito feliz Mas, é... E assim, como aqui no Piauí As APAIs não podem, não tem como ser escola Elas são atendimentos educacionais especializados, né? Isso, isso Então, eles estão incluídos nas escolas regulares E no contraturno É, e no contraturno na APAI Alguns, né? Outros na própria escola Mas, assim, as escolas, elas não foram preparadas Ainda tem muito o que avançar Ainda existe essa alegação? Sim Porque, assim, para uma criança que tem autismo Que tem uma deficiência intelectual Para ela estar na escola, ela precisa ter um professor auxiliar E muitas das vezes não tem Então, é uma sala de aula com 30 alunos Uma professora, ela não dá conta Não Não tiver um auxiliar ou dois É O ideal seria que... Para cada aluno especial Que tivesse um... Um professor auxiliar Auxiliar Isso, isso O ideal seria isso Então, muitas mães nem levam mais Porque vêem o filho lá, do lado Excluído, né? E sofre o preconceito dos outros alunos também E aí, muitas mães nem levam mais Preferem levar para pai E isso vai um recado para os prefeitos E secretários de educação Criança nenhuma deve ficar fora da sala de aula Verdade Por favor Então, agora uma coisa que chama bastante atenção, Paro Por exemplo, agora há pouco nós tivemos as Olimpíadas, né? E agora vamos estar no movimento para o Olímpico lá Lá na França, né? Aqui também, na região Nordeste E no próprio Piauí Tem as Olimpíadas Ou as Paro-Olimpíadas Das pessoas com deficiência A prática esportiva Como é que está sendo esse estímulo Esse incentivo A esses garotos e essas garotas A participarem de movimentos paralímpicos aí? É A gente precisa mais de incentivos, né? Precisamos mais de incentivo A APAE De três em três anos Existem as Olimpíadas Nacionais Das APAE, né? Que ela acontece em nível primeiro estadual Depois o nacional Inclusive, viu, Chico? Sim Na nossa APAE nós temos uma atleta brasileira Que é de lançamento de dardo Ela foi primeiro lugar Nas Olimpíadas das APAE Nacional Isso é bom Que aconteceu em Aracaju Você lembra o nome dela? Virgínia 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 É de onde? É Ilha Grande do Piauí Ah, lá da sua terra? Sim, da nossa APAE Que bom, rapaz E temos também Agora ela ganhou Também Ela é artista Ela ganhou Primeiro lugar Em pintura Aqui Do estado do Piauí Está indo agora Para o Rio de Janeiro Competindo a nacional Isso é bom, né? Quando Essa manifestação Para o lado das artes Sim, sim É muito bom E isso a gente A gente tenta trabalhar Além da saúde Educação Tem a parte De esporte E artes Que a gente sempre está Incentivando, né? Mas o poder público Precisa também Olhar para essa parte Porque eles evoluem muito Tanto com o esporte Como com a arte Você falando em arte Eu relembro aqui De algo De uma escola Especial aqui Que ela pertence A gerência De educação especial Ou seja O CIES Aqui perto Uma vez Eu fui chamado Para lá E crianças Com deficiência Intelectual Estavam fazendo Interpretação De texto Uma das coisas Mais bonitas Que eu vi Na vida Que ele me emocionou Isso é importante Que sejam Trabalhadas Técnicas Iguais a essas aí Como você está falando Da pintura Da arte Isso é importante Por exemplo Qual é a realidade Hoje você estava falando Da sua A pai Sim Lá Qual é a realidade Da pai de Ilha Grande Vocês têm sede própria Como é que é essa situação lá? Sim Nós estamos Muito felizes Nesse momento Porque nós conseguimos A pai de Ilha Grande Foi fundada em 2002 E hoje ela está Com sua sede própria Nós mudamos E estamos com a A sede própria E ficamos muito felizes Com isso Certo Com a sede própria É melhor Tudo se torna mais fácil Verdade Qual o número de associados lá? 120 pessoas com deficiências Cadastradas No último levantamento Mas Já tem mais Pois Sandra Agora daqui a pouquinho No segundo bloco Nós vamos conversar Um pouquinho mais Sobre 21 a 28 de agosto Semana da pessoa com deficiência Então é uma semana muito importante Para essa luta Até já Vê, ouvir, sentir Acreditamos que a produção rural É uma excelente força Para mover a economia do Piauí Trabalho Que gera renda E dignidade Agora na TV Assembleia Você assiste o programa Piauí que produz Vamos mostrar a riqueza E diversidade do Piauí A agricultura familiar O agronegócio As indústrias Feiras e produtos Com entrevistas exclusivas Matérias especiais Histórias inspiradoras Eu te espero no Piauí Que produz Na TV Assembleia Venha descobrir O que faz do Piauí Um estado tão especial Se liga Na TV Feita pra você Vê, ouvir, sentir De volta De volta Entrevistando Amparo Silva Ela Que é vice-presidente Da Federação das APAI E também Presidente da APAI De Ilha Grande Bom, Amparo O trabalho feito Pela Federação das APAI É um trabalho Dinâmico Como você disse São as próprias APAIs Reunidas Que fazem esse trabalho Como é que tem sido Essa experiência De que forma A convivência Entre esses Dirigentes Dessas APAIs Pra que a Federação Funcione da maneira Que deveria funcionar Ou tem alguma coisa Que deixe de desejar ainda Não Evoluiu muito A nossa Federação Do estado do Piauí Ela cresceu muito Teve um tempo Passou por muitas dificuldades Mas hoje Já melhorou bastante Então a Federação As APAIs Do Piauí Que são 45 Hoje Elas são ligadas A essa Federação Que essa Federação Estadual É ligada A Federação Nacional E a Federação Ela dá todo esse apoio Nós temos coordenadores Na área de educação Na área de educação Esporte Artes Assistência Social E Saúde Onde a gente Está ajudando As outras APAIs As APAIs Que estão nascendo E as APAIs Que precisam Desse apoio Em relação A conhecimento Qual o número de educação Existente no Piauí No Piauí São 45 45 45 Muito pouco Poucas Por número de cidades Poucas Mas tem aí Várias APAIs Para serem abertas Porque demanda De uma Uma burocracia Para abrir Uma APAI Mas está crescendo Está crescendo Está evoluindo Essa luta Das APAIs Porque a nossa missão É lutar pelos direitos Da pessoa com deficiência E melhorar a qualidade De vida delas Então no Piauí Tem crescido Tem crescido bastante Em Aracaju Chico Só tem No estado Só tem Na cidade de Aracaju Só tem 8 APAIs Só para você ter uma ideia É muito pouco É no estado E aqui no Piauí Nós temos 45 Então aqui no Piauí Tem avançado bastante Essa diretoria Que é a presidência atual? Hoje é a Vitória Régia Vitória Régia Era Dois mandatos Foi a Keila Linês Que nós Demos assim Um salto muito grande E hoje é a Vitória Régia Que está Na frente Da federação A Vitória Ela tem que trabalhar É de onde? Ela é de Passagem Franca Passagem Franca Isso E como é que está O evento Por exemplo Você já falou Da programação De 21 a 28 Sim De que forma Está sendo estruturado E de onde? Vão partir as ações É Cada pai Como eu lhe falei Cada pai Ela tem a sua programação Dependendo do seu contexto No caso Como o tema É nossa história Quem somos E o que fazemos Muitas pessoas Não conhecem Não sabem O que é a pai A pai é uma associação De pais e amigos Dos excepcionais No caso Um exemplo lá De Passagem Franca É muito difícil Trazer o público Para dentro Da pai O que é que eles Estão fazendo Qual é a programação Elas estão saindo Vão para as praças Vão para as escolas Vão levar A pai Até A A A comunidade A sociedade Para que conheçam E que possa Se juntar A nós Nessa luta Pelos direitos A melhorar A qualidade de vida Deixa ainda Muito a desejar Mas Os amigos Da pai Tem bastante Mas a gente Precisa muito Que a sociedade Se engaje Juntamente Conosco Nessa luta E como está sendo Trabalhado Por exemplo O preconceito Que a gente sabe Que é grande É Pois é A gente tem Trabalhado Arduamente Contra isso Porque assim Sofre A pessoa Com deficiência Com preconceito Sofre A família Também E isso A sociedade Ela deve Olhar Tem empatia Com a pessoa Com deficiência Porque Precisamos Da sociedade Para que a gente Possa cumprir Nossa missão De ter De ter Uma sociedade Mais justa Com mais Acuidade A luta É grande Bom Você Falou aqui De uma Atleta Artista Duas em uma Duas pessoas Em uma só Então Esse é um exemplo A ser seguido E lá Vocês estão falando Nossa história Além dessa história Tem outras histórias Que a gente Poderia contar Aqui Que diz Olha Isso aqui vale a pena A gente estar nessa luta Tem muitas histórias A questão da inclusão Sim Ao trabalho A gente fica muito feliz Quando um assistido nosso É incluído No mercado de trabalho Nós temos Muitas histórias bonitas Temos Artistas que são Assistidos que são poetas Nós temos Agora No festival Nossa arte Sim É que aconteceu Inclusive aqui Não sei se você ficou sabendo Foi uma semana Né De festival Nossa arte Aqui em Teresina Nós tivemos Um grupo lá De Parnaíba De Parnaíba De teatro Que eles É Antigamente Eles faziam Dublado E dessa vez Eles realmente Falaram Eles conseguiram Foi muito lindo Fazer interpretação Isso mesmo Interpretação Eles todos Estavam De microfone Mas foi Belíssima A apresentação Deles Muito bela Foi assim Emocionante Quando a gente Consegue Ver que os nossos Assistidos São capazes Todos eles Todos eles são capazes Mas precisam Desse Desse apoio Que as APAES Dão pra eles Essas oportunidades Pra que eles Sejam Vistos Que não são incapazes Eles são capazes Que quebram Exatamente Aquela história Que muita gente Quer rotular A capacidade De uma pessoa Com deficiência Na realidade Quem tem que dizer Quem tem que mostrar A capacidade De um ser humano É o próprio ser humano Não é o terceiro Não Sim Sim Isso mesmo Então a gente Precisa valorizar Não Pensar que eles São coitadinhos Não são coitadinhos Eles são capazes São diferentes Um dos outros Todos nós Somos diferenças Só demora um pouquinho mais Sim Mas eles são capazes Muito capazes E Amparo Qual a importância Por exemplo De uma equipe técnica Que você falou agora pouco Forma audiólogo Assistente social Que é o seu caso Nós não falamos aqui Assistente social Psicólogo Essa equipe técnica Tem muita importância Na vida de uma pessoa Com deficiência E de que forma É trabalhado isso Olha Essa equipe Multiprofissional Só tem Uma grande importância Tem uma grande importância Porque assim Não adianta Só colocar na escola Só incluí-lo na escola A escola Com as terapias Por isso que Tem o avanço Porque tem que ter a terapia E tem que ter a escola Para que Case os dois E a gente chegue Ao objetivo De eles serem capazes O terapeuta ocupacional O psicólogo O fisioterapeuta A... Trabalhando em parceria Em parceria Em parceria Então eles avançam muito Eles evoluem muito Então a gente Pede aí Ao nosso secretário De saúde Ao nosso governador Rafael Fonteles Que olhem Com muito carinho Para as Para as nossas Apais Que hoje Tem estrutura E está faltando Só É... Uma canetinha Viu? É secretário Governador Nos ajude A estar Melhorando a qualidade De vida Da pessoa com deficiência Nós estamos aptos Aptos A fazer Esse trabalho De... De habilitação Da pessoa com deficiência Habilitação E reabilitação Eu acho que Acredito que pode Pode contar com isso Que tanto o governador Rafael Fonteles É sensível Como o próprio secretário De inclusão Lá O Mauro Eduardo Só procurar O Mauro É muito dedicado A nossa categoria Até porque É do meio Ele é uma pessoa Com deficiência física E realmente Deve fazer Pode fazer Muita coisa Em benefício Das pessoas Com deficiência Principalmente Da Federação Asapai Bom Tem alguma História Assim que você pode Poderia contar Você já contou Alguma aqui do teatro Né? Sim Eu achei legal Dentro dessa história De... 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 Tem algum projeto Algum sonho Que você acha Que pode ser Concretizado Em pouco tempo É... Na parte Da educação Na educação Ou esporte Dentro da área Dentro da área Da pessoa com deficiência É... O que a gente A gente Precisa, né? Nesse momento É essa questão Do apoio Do poder público Para que a gente Para que a gente Possa efetivar Esses direitos Né? Tanto na educação Que... Como já foi falado Né? Que precisa Na questão Da inclusão De professores Auxiliares Né? Para estar acompanhando A pessoa com deficiência Na sala regular Né? E na parte De saúde A gente Sabe Que a PAI Ela faz Com grande Zelo Com grande Eficiência Essa... Esse trabalho Na parte Da saúde E a gente Busca aí O apoio Do poder público Para que... Que seja... Esses direitos Sejam efetivados Né? Nós só precisamos Do apoio E o restante Pode deixar Para a gente Que a gente faz A gente sabe fazer Você, por exemplo Tem algum sonho pessoal Que foi realizado Ou que está sendo realizado? Ah, eu até me emociono Em falar, né? A PAI De Ilha Grande Onde ela Quando eu Assumi Há 10 anos Atrás Ela funcionava Num mercado adaptado Né? E hoje Ela está Funcionando Na sua sede própria A gente Agradece muito A Receita Federal Do Brasil Que nos proporcionou Isso, né? Com o apoio De um projeto Que fizemos Da carreta E Nós conseguimos Construir Nossa sede própria Então esse foi Um grande sonho Realizado Que há 10 anos A gente corria Para realizar E esse ano De 2024 Nós vamos ter a alegria Inclusive de lhe convidar Para a inauguração Ótimo Estarei lá com o maior prazer Valeu a pena? Com certeza Uma frase Valeu a pena Uma frase É Precisamos da sociedade Para que a gente Possa tornar Essa luta Né? Mais justa É Possamos acabar Com esse preconceito Que ainda existe É muito Muito grande E Melhorar a qualidade De vida da pessoa Com deficiência Muito obrigado Obrigada a você Pela oportunidade Só dizendo o seguinte O que nós ouvimos aqui Não tem 50 instituições A paz No Piauí São Quantos municípios Nós não temos no Piauí? 224 Faz-se necessário Que seja criada Tanto a PAI Como instituições Diversas Que trabalham Dentro da área Das pessoas Com deficiência Afinal de contas Quando nós falamos Em acessibilidade E inclusão social A inclusão Só vai acontecer De fato De direito Se tivermos Acessibilidade Se tivermos Oportunidade É muito fácil Falar Que Ah, eu não sou preconceituoso O meu secretário de saúde Não é preconceituoso O meu secretário de educação Não é preconceituoso O nosso prefeito Não é preconceituoso Mas você vai conseguir Provar com ações Dando a essas pessoas A oportunidade De cidadania Porque afinal de contas Todos nós Temos direitos iguais Eu O filho da dona Filomena O Chico Costa Estarei de volta Sábado Aqui na TV Assembleia No Ver, Ouvir, Sentir Ver, Ouvir, Sentir Ouvir, Sentir